Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre a Antologia Macabra, lançamento da Darkside Books. Bom, eu adoro contos e gosto muito de contos com toque assim, horror, terror, macabro, vocês que acompanham o canal sabem bem disso. Então eu me empolguei muito quando a Darkside lançou a Antologia Macabra, não apenas essa antologia, agora é um selo. E no selo macabro saíram três livros de uma vez só, então temos a Antologia Macabra. Também foi lançado o Vitorianas Macabras, que eu tô muito empolgada pra ler, vou deixar a capa aqui, eu não tenho esse ainda. O Vitorianas é um livro de contos, todos com toque macabro, escritos por mulheres da era vitoriana, eu adorei a proposta. E também foi lançado o Medicina Macabra, pra completar aí o trio, o selo macabro da Darkside Books. Uma das coisas que mais me empolgou nesse livro foi a presença de um conto do Stephen King, que é um dos meus autores favoritos. Aliás, o Stephen King teve uma contribuição na própria criação e existência dessa antologia. É uma antologia criada, organizada, selecionada pelo Hanzeik Liuja, eu não sei se eu estou pronunciando o nome corretamente. Mas então o Hanzeik, ele tem um site sobre o Stephen King, dedicado às obras do Stephen King há mais de 20 anos. Ele resolveu então, pra comemorar todo esse tempo já por trás do site, lançar uma antologia de contos macabros. E claro, precisava ter a presença de um conto do Stephen King aqui no meio. Ele conseguiu então sim os direitos de publicação de um conto do King, provavelmente uma grande conquista na vida dele. Imagina você começar um site dedicado a um grande escritor que você adora, e depois de tanto tempo, né, mais de 20 anos, você não apenas tê-lo conhecido, mas também conseguiu um conto exclusivo dele pra lançar na antologia. Eu até li rapidamente uma entrevista com o Hanzeik, ele menciona que essa antologia era apenas uma edição especial pra ser lançada nos Estados Unidos e que se tornou algo muito maior. Os direitos foram vendidos para vários outros países e a coisa foi muito além das expectativas dele. E não apenas ele conseguiu isso em relação ao Stephen King, mas também com outros autores que são famosos no gênero horror. Alguns aqui eu conhecia por nome, eu nunca tinha tido contato com a obra de nenhum deles, com a exceção do King e do Edgar Allan Poe. Mas outros eu não conhecia e eu gosto muito da questão da antologia, porque a gente tem contato com tanta gente ao mesmo tempo. Então são aqui 12 contos por 13 autores, estou aqui no índice. E um deles é escrito em coautoria, por isso tem um autor a mais. O conto que abre a antologia é o conto, claro, de Stephen King, né, tão importante até na existência da antologia, que é o conto compressor de azul, um conto de horror. E o conto que fecha essa antologia é o conto de um autor que eu já queria conhecer há bastante tempo, que é o John David Lindkvist, eu não sei pronunciar o nome desse autor, é o nome sueco, eu sou péssimo pra pronunciar o nome suecos, que é o mesmo autor do grande sucesso, Deixa Ela Entrar, um livro que fez tanto sucesso que ganhou adaptação. Eu tenho muita vontade de ler o Deixa Ela Entrar, assim como outros livros do autor, especialmente depois de ler o conto, aí eu fiquei mais curiosa ainda, eu já adicionei até alguns na wishlist. É algo que acontece quando eu leio antologia de contos com vários autores, né, esse contato que a gente tem é muito legal pra conhecer diferentes vozes e diferentes expressões do gênero horror, porque uma coisa que me surpreendeu também nesse livro foi ter uma ideia prévia, não sei tirada de onde, que os contos seriam em sua grande parte sobrenaturais, um horror macabro sobrenatural e eu estava errada. Foi uma surpresa boa pra mim, porque eu gosto muito desse tipo de horror mais palpável, sabe, mais real, realista, e praticamente todos os contos aqui dessa antologia macabra são contos com esse toque mais real mesmo. Em relação a contos sobrenaturais, que tem um toque mais fantástico, eu diria que são apenas dois ou três. Em sua maioria, então, eles entram na questão desse toque macabro, dos impulsos sombrios presentes em algumas pessoas, de alguns traumas, talvez. Então, por exemplo, o primeiro, que é o compressor de azul de Stephen King, eu achei interessante, gente, mas eu preciso ser sincera com vocês, não é nem de longe dos meus preferidos aqui dessa antologia, o que me admirou um pouco, porque eu amo King, pra mim ele tá, assim, no top autor favorito, junto com alguns outros muito especiais. Tem uma questão muito específica nesse conto de metalinguagem, além do protagonista do conto ser um autor de livros de horror, né, que já é uma coisa que se identifica com o próprio autor do conto, o King, de vez em quando, ele vai quebrar ali a narrativa pra falar com o leitor. Eu nunca tinha visto, acho que, em nenhum outro livro dele, algo do tipo. Eu acho que suou estranho nesse conto, e o conto em si, eu acho ele muito grotesco. O personagem que é escritor vai para uma pousada pra ter ali uma calma, uma inspiração pra escrever, e existe uma mulher nessa pousada que ele vai usar de inspiração pra algo que entra aí nessa questão do grotesco, levado ao extremo. Pra mim, suou muito estranho e, de certa forma, até repugnante essa relação que esse homem cria em cima dessa mulher, sabe? Nem de longe dos meus favoritos, muito menos do King, né? Então, assim, foi triste nesse sentido, porém, sempre quero ler. Quando eu vejo que é Stephen King, eu quero ler até pra ver, enfim, quais são os meus favoritos, os meus menos favoritos. Então, gostei da experiência de ter lido, de ter tido contato com o conto dele, a parte que não está em nenhum outro local, mas, pra mim, foi um conto, assim, que me decepcionou em alguns sentidos. Depois desse conto vem justamente o que é escrito em qual autoria, que foi um dos meus favoritos. Eu gostei muito da dinâmica, porque eu acho que, como é um conto em que duas pessoas se comunicam sem se encontrar exatamente, talvez os autores tenham se dividido justamente nesse quesito, que é o conto do Jack Ketchum e P.D. Kasek? Kasek? Kasek, eu não sei. É o conto A Rede. Esse é um conto que tem a ver com relacionamentos virtuais. Os personagens se conhecem em uma daquelas salas de bate-papo, sabe, que eram muito famosas ali no começo dos anos 2000, e começam a conversar e trocar uma ideia, e meio que vão ali iniciando uma espécie de relacionamento amoroso. Me soa sempre muito estranho como muitas vezes os envolvidos nessas questões sabem que não devem colocar tantas expectativas, ou que nem sempre as coisas são como parecem na internet, né. Isso é algo que a gente aprendeu muito com o passar dos anos, com muitos casos criminosos, inclusive, de pessoas que não são quem dizem ser. E logo no comecinho dessa troca de e-mails entre eles, um deles vai mencionar, E você está certo. Às vezes a gente passa meses conversando com uma pessoa sem nunca saber muito bem quem ou o que ela é. O engraçado é que sinto que sei mais sobre você do que sobre gente que conheço há muitos anos. Então você vê essa troca de e-mails, que é um dos contos mais longos do livro, e você sabe que as coisas não vão ser exatamente como parecem. Eu, particularmente, acho a premissa dos relacionamentos virtuais, que não são o que parecem, já uma premissa por si só interessante, que pode ser promissora. Inclusive, eu li um livro da Dark Side Books, da coleção Crime Scene, que era justamente sobre essas questões dos crimes virtuais. É o Social Killers. Tem vídeo aqui no canal, eu acho, um vídeo bem antigo, mas quem quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui embaixo. Seguido dele veio O Romance do Holocausto, que é uma escolha narrativa interessante, já que o personagem é um autor, só que ele era desconhecido até então e torna-se muito famoso por ter escrito Um Romance do Holocausto. Tornou-se, então, um sucesso estrondoso e durante esse conto ele está indo dar uma entrevista, chegando nos Estados Unidos para dar uma entrevista sobre o Romance do Holocausto. A gente percebe que tem aí umas mesclas de partes da vida dele, expectativas e traumas, sentimentos próprios que ele colocou no romance de forma diferente. De todos os contos presentes aqui nessa antologia, eu acho que esse aqui é o que entra mais no teor dramático mesmo. Eu achei interessante a presença dele aqui, porque eu acho que ele é um dos que mais se destaca de uma forma diferente, sabe? Então, que pode sim, de certa forma, ser pensado nesse lado macabro, né? A própria questão do Holocausto, do terror que ele carrega daquela época ainda, do que aconteceu com sua família e das pessoas que ele conhecia, né? Mas ele realmente é um conto com um teor mais dramático. Os dois contos que vêm em seguida, o conto Aeliana, do Bev Vincent, e o conto Pidgin e Teresa, do Clive Barker, são dois contos de fantasia. São contos que realmente aqui na história tem criaturas fantásticas e que apresentam, então, a entrada aí de um mundo fantástico. O Aeliana é uma criatura que parece uma criança, mas ela é diferente. É apresentado nesse conto tanto uma relação sentimental nessa criatura que está ali sempre sozinha, solitária, quanto um teor grotesco no fato dela ser também uma criatura que come carne humana daquelas pessoas que são ali deixadas, assassinadas. Esse conto é seguido pelo do Clive Barker, que eu acho que é um dos nomes mais famosos da antologia, inclusive com livros já publicados pela Dark Side. O conto dele entra nessa questão da fantasia e vai tratar de céu, questões celestiais, assim, de canonização. Também não sou, assim, exatamente o público pra esse tipo de história, gente. Pra mim, não tem tanto apelo como, por exemplo, outros tipos de terror macabro aqui presentes. As duas histórias que vêm em seguida, por exemplo, uma do Brian Keane, O Fim de Tudo, e outra do Richard Schismar, que é aquele autor que já publicou junto com o Stephen King, A Dança do Cemitério, são duas histórias que entram mais em feridas e traumas psicológicos, que pra mim já é mais a minha praia, assim, em relação ao que eu gosto, o tipo de história que eu gosto de ler. Essa do Fim de Tudo vai tratar de um homem que sofreu uma dana de perda, então ele está no estado de espírito muito complicado, solitário, e que ele não vê mais sentido nas coisas. E A Dança do Cemitério vai tratar de uma mente ali meio perturbada, que precisa lidar com algo do seu passado, e ele lida de uma forma completamente tortuosa. Então eu gosto mais nesse sentido psicológico mesmo dos contos. E aí a gente vai entrar, por exemplo, no conto do Kevin Quigley, mais uma vez, desculpa aí pelas dificuldades de pronúncia, o conto do Kevin, aquele meu amigo Kevin, né, Atraídos para o Fogo. Este conto, pra mim, foi um dos favoritos, assim, eu colocaria no top 3 contos dessa antologia, porque ele, pra mim, é o tipo de conto que evoca as histórias do Ray Bradbury. Ele é um conto que se passa ali num parque macabro que chega à cidade, né, então já é algo que me lembra e que me remete imediatamente ao Algo Sinistro Vem Por Aí. E ele traz três garotos, três meninos amigos que vão pra essa experiência. Eles querem sentir o terror, eles querem sentir aquele medo, né, aquela coisa de criança de querer realmente se colocar numa situação de terror que criança não adorava, tipo, ir pro trem fantasma, Casa dos Horrores. É bem nesse estilo, sabe? Porém, eles vão ter uma experiência bem diferente da que eles pediram. E ele é um conto que até me surpreendeu no quesito macabro do que ele vai tratar, porque em determinado ponto acontece algo muito específico, assim, algo que realmente causa um horror e que eu acho que se não acontecesse, talvez o conto não marcasse tanto no patamar de medo que vai surgir ali nos personagens a partir disso. Então, ele é um conto que entra aí na seriedade do terror da situação a partir de determinada coisa que acontece e gira todo em torno desses três garotos a partir do momento em que eles aceitam um convite de um estranho e entram numa casa que seria uma suposta brincadeira de casa dos horrores, só que de brincadeira não tem nada. Envolve a questão da inocência inicial dos meninos, da amizade entre eles e até um desenvolvimento e maturidade que eles vão precisar encontrar dentro de si para enfrentar esse grande desafio. Então, eu acho que eu poderia dizer que provavelmente esse é o meu conto favorito sim do livro, que é o Atraídos para o Fogo, não pelo fogo, Atraídos para o Fogo do Kevin Quigley. Depois então vem o acompanhante do Ramsey Campbell que tem aí essa sugestão de algo sobrenatural presente e também tem a ver com o parque, só que ele é focado num homem específico, numa experiência de alguém e entra a questão do trem fantasma. Eu acho que esses parques de diversões, de casas de horrores e trem fantasmas é uma coisa que rende bastante numa atmosfera de horror dependendo de como é trabalhado. Esse é um conto que eu achei razoável, sabe? Não é dos meus preferidos. E logo após ele vem o conto do Edgar Allan Poe, O Coração Dela Tô, que eu já tinha lido algumas vezes, eu acho que eu já li umas duas vezes esse conto, que entra mais uma vez a questão do terror psicológico de um homem que cede aos seus impulsos homicidas por conta de praticamente nada, né? Mas ele é um conto que vai mostrar essa loucura que toma uma pessoa, especialmente depois do que acontece e como essa pessoa lida com o que acabou de fazer, com o crime que acabou de cometer e que entra aí na questão do nome do conto Coração Dela Tô. E chegando próximo ao fim da antologia Uma Cabra, tem um conto do Brian James Freeman, Amor de Mãe, que conta uma relação tortuosa aí de um homem com sua mãe e até que ponto ele vai chegar para isso. Sempre nessas relações entre mãe e filhos, a gente já lembra imediatamente de algo meio vibes psicose. E depois disso, então, vem o conto do John Nadvide Linkavis, que é o conto do autor do livro Deixa Ela Entrar, entre outros livros que ele já publicou, um autor sueco, que aqui é o companheiro do guardião, também um dos contos mais macabros aqui dessa antologia. E ele é um conto que vai focar em meninos, adolescentes, jovens. Então, seria talvez um conto YA macabro, young adult, jovem adulto macabro? Eu acho que sim. E aqui é um conto que vai todo ser imerso na atmosfera de ninguém menos que H.P. Lovecraft, que é um autor também que eu amo. O protagonista desse conto, ele vai jogar RPG, gosta muito de jogar, então também tem uma vibe meio Stranger Things no esquisito, desses meninos que se reúnem e levam isso muito a sério. E um deles vai começar a pesquisar muito sobre a obra de H.P. Lovecraft, todo aquele universo do terror primordial e criaturas monstruosas, só que ele vai acabar se inserindo nisso muito mais do que desejava. Uma das abordagens que esse conto vai fazer também é a do bullying e essa questão do bullying vai ter importância no desenrolar do enredo. E sim, eu acho que no esquisito macabro, esse é um dos que mais atinge aí o ponto através do que esse personagem vai precisar enfrentar e na questão da realidade e ilusão ali presente no jogo de RPG, né? No faz de conta que depois se torna não tão faz de conta assim. Então gostei muito particularmente desse conto, fiquei com vontade de ler outras coisas desse autor, eu já tinha, né? Já adicionei outras coisas dele também na minha wishlist. E é engraçado que eu acho que fora este, que é um dos autores mais famosos da antologia, os outros, como Clive Barker e o Stephen King, o Stephen King é um grande autor que eu amo particularmente, adoro, sou fã assumida, mas que os contos deles especificamente pra mim não foram dos mais apelativos aqui na antologia, não foram dos meus preferidos. Se eu tiver que colocar um ranking aqui dos meus contos preferidos, eu realmente colocaria o Atraídos para o Fogo do Kevin Quigley, que é um autor que eu não conheço, junto com O Companheiro do Guardião, do John Lindqvist. Aí a questão do Edgar Allan Poe eu já deixo até um pouco de lado, porque é claro que o ponto dele é sensacional, mas então os contos que mais me chamaram a atenção foi O Atraídos pelo Fogo e O Companheiro do Guardião. Eu gostei muito de vários outros contos, especialmente esses com terror macabro mais psicológico. Então pra mim, essa questão na antologia, encontrar histórias mais nesse sentido, desse toque possível e real, foi uma surpresa muito boa, porque eu esperava até mais contos sobrenaturais, que eu também gosto, especialmente dependendo de como forem trabalhados, tanto é que o último conto do John entra aí nessa questão do fantástico, do sobrenatural e eu gostei tanto. Então dependendo da forma como é trabalhado, eu também adoro. Eu acho que foi algo dosado aqui na antologia de forma muito legal. Então existe sim um toque macabro, os impulsos sombrios e traumas e possíveis sequelas psicológicas presentes em todos esses contos, especialmente com abordagens diferentes, são histórias muito diversas, então de forma geral, adorei conhecer alguns autores específicos e sim, adorei também ler mais um conto de Stephen King, porque de Stephen King eu estou lendo praticamente tudo. Então fica aqui mais uma dica Dark Side Books de uma edição que está incrível, muito linda, só essa fitinha aqui, já com o macabra também e várias ilustrações, essas ilustrações dão um toque bem próprio na história, elas harmonizam, sabe, com essa questão do teor macabro e são ilustrações de, perdoem a pronúncia, de um ilustrador francês, um grande artista francês que é o Odilon Redon, ele é um artista do século XIX, então vem um pouquinho mais da biografia dele ao final da antologia e fala um pouco sobre quem ele foi, a contribuição que ele deixou, inclusive, uma contribuição significativa nos surrealistas, então eu acho que deu um toque muito especial aqui a antologia como um todo, ter ilustrações de um grande artista francês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, de conhecer mais sobre cada um desses contos e de conhecer um pouco mais sobre a antologia e o selo macabra da Dark Side. Eu vou deixar aqui embaixo o link para a compra desse livro, caso alguém se interesse tanto no site da Dark Side Books quanto na Amazon. Vamos continuar a conversa aqui embaixo, essa é uma das melhores partes sempre, me conta o que você achou, se você já conhecia algum desses autores, se já leu algo deles ou quer conhecer, enfim, vamos trocar uma ideia aqui embaixo nos comentários. Se você conhece ou já leu algo específico desses autores que eu mencionei na antologia, deixa a dica aqui embaixo que eu também vou adorar saber. E eu vou ficando por aqui, se gostou não esquece de curtir, se inscrever no canal, beijo a todos e até a próxima.